E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo para vocês redução de preços aqui no Brasil para acessórios do Playstation, isso inclui Playstation 5, PS4 e também outros acessórios da marca. Eu vou já partir aqui para os preços, graças a redução do governo federal da alicota de IPI na última quinta-feira, tivemos também reduções na Playstation aqui no Brasil e foi anunciado pela própria Playstation oficialmente hoje pela parte da manhã. Eu vou falar aqui já os preços do Playstation 5, a versão digital saiu de R$4.200 para R$3.900, o console já caiu para R$3.900, o que é muito bom oficialmente, tem lojas que vão vender até mais barato, isso é bem bacana. A versão com Blu-ray passou de R$4.700 para R$4.400, também é uma redução bem boa para você que quer pegar o Playstation 5, não estou dizendo que está barato, ainda assim está muito caro, mas querendo ou não já ajuda você que quer pegar o Playstation 5, de R$4.200 para R$3.900 é uma boa redução. Também tivemos mudanças no Playstation 4, o Playstation 4 passou do preço oficial de R$2.800 para R$2.600, R$200 de mudança, inclusive tem a loja que está vendendo por R$3.000, certamente agora eles vão ter que vender menos que isso, lembrando que isso é preço sugerido, não é um preço que tem que ser colocado, é o preço sugerido, quem colocar mais que isso, beleza, o cara está colocando e o cliente que comprar vai comprar porque ele quer, não é o preço que é obrigatório. Além dos consoles, também tivemos mudanças em acessórios, como eu disse para vocês, o controle sem fio DualSense branco passou de R$470 para R$440, o controle sem fio DualSense Red, que é o Cosmic Red, passou de R$500 para R$469, o sem fio que é o Midnight Black, que é o DualSense também, passou de R$470 para R$439, a câmera HD do Playstation 5 passou para R$389, o preço antes era de R$420, o DualShock 4 preto passou de R$300 para R$280 e o DualShock 4 Colors passou de R$320 para R$300, então as mudanças foram significativas aí considerando a redução do governo federal, como eu disse para vocês, algumas outras mudanças devem ocorrer daqui para frente, o governo federal está baixando várias vezes o imposto sobre games, felizmente, isso deve ajudar muita gente a pegar o seu console e finalmente ter o Playstation 5 aí, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas reduções, qualquer outra mudança eu obviamente trago aqui no canal para vocês e também vou ficar atento aí o que as lojas vão fazer, né? Na última vez que eu comprei na Americanas, inclusive no lançamento, ela demorou mais ou menos um mês para dar o reembolso para a galera que tenha comprado no preço original, vamos ver o que eles vão fazer agora para quem comprou recentemente o Playstation 5, no caso da Americanas, a Amazon e outras lojas que também vendem o console e os acessórios também, né? O que eles vão fazer em questão de reembolso? Claro que se você comprou duas semanas, infelizmente você vai ficar sem o reembolso, mas se você comprou e não recebeu ainda, talvez você receba o reembolso, então fica atento, eu vou entrar em contato aí com essas lojas através de e-mail, porque da outra vez eles me responderam aí e foi bem legal porque eles deram o reembolso não demorando tanto para isso, vamos ver o que eles vão fazer agora, né? Enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e fui!